E a quinta mais ou menos do que o seno roubalou da Dersan, pessoal de saneamento e ida no dar funcionário estadunidense, é também que o mercado teve se a foi em fila, o seu limpeza e a capital dele. Vítima quinta um alvo, é uma agressão física, o seu agente e o seu policia, também usa máscara. O acto não é, vítima sentilamente o que o queixa e a fontes. Amelia Mena, no dar vítima na sobrinha, hará-rasik polícia, 너무quelê a pos de polícia mercado da Dessy. Vontil considera membro que o PNT comete o crime, também se canaliza o caso do Ministério Público ou de processo de trabalho legal. Nós temos que dizer que o povo não faz a seriedade, esse comando para fazer o que o povo faz. Nós não faz a infração, é a crime. É o resultado de uma panicação. Nós temos que fazer a próxima proximidade, que é a justiça da cidade, que é a liderança, canaliza a cidade, e que é a instituição que merece para que eles organizam as casas. Nós temos que fazer assistência à advocacia. Antes de terça-loura, no março, membro Bob Ida e o inicial PSIS, mostra a agressão física e assura o trabalhador de saneamento na rua que se acompanha a Labilay e a Tachitolo, Tambatur e a Caretania Caponleten. Na polão severo, Juvel da Costa, GMN.